Prefeituras de todo o país devem enviar o cadastro dos taxistas para o Ministério do Trabalho e Previdência. A medida é para que o governo federal providencie o pagamento do auxílio aos motoristas, previsto na Emenda Constitucional 123. Vamos conversar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Ele traz ao vivo para a gente mais informações. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia para você e bom dia a todos. Olha, os prefeitos devem enviar os dados dos taxistas a partir da próxima segunda-feira por meio de link disponibilizado no site do Ministério do Trabalho e Emprego. O sistema vai ficar disponível para o envio dessas informações até o próximo dia 31 de julho. Segundo o governo, o envio dos cadastros dos taxistas pelas prefeituras é necessário devido à competência municipal ou distrital sobre esse tema. Os dados serão processados pela data breve. Para o pagamento do benefício, serão considerados os motoristas de táxi com carteira nacional de habilitação válida e também alvará em vigor no dia 31 de maio de 2022. O valor e o número de parcelas ainda serão definidos conforme o número de beneficiários e também respeitando o limite disponível aprovado na emenda constitucional. Agora, quanto ao pagamento do benefício aos caminhoneiros? A previsão será do pagamento do primeiro lote para o dia 9 de agosto, lembrando que serão seis parcelas mensais no valor de R$ 1.000. Eu volto com você. Tá certo Glauco, muito obrigada pelas suas informações.